Oito horas, sete minutos, muito bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet no endereço muito fácil www.gazetoweb.com, no nosso canal no YouTube, também através da nossa página no Facebook e é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Ah, Mauro, eu ainda não tenho, é facinho. Vai lá na lojinha, app, baixa o nosso aplicativo da TV Mar e acompanhe toda a programação que nós fazemos com tanto carinho pra você. Além disso, nos ajude a construir o TV Mar News, utilizando as nossas redes sociais que estão aí na telinha pra você. Oito horas, oito minutos, gente, o mundo começa a semana mais uma vez em choque. E dessa vez, um atirador nos Estados Unidos matou 50 pessoas. Nós temos aqui, por isso, a imagem do dia. Começamos o programa com esta informação. Já está confirmada a morte de 50 pessoas que acompanhavam em Las Vegas um show country. E aí, do alto de um hotel em Las Vegas, o atirador matou, até agora, repito, 50 pessoas, mais um ato de terrorismo. O que nós sabemos até agora é que esse atirador foi morto pela polícia e, além dos 50 mortos, uma dezena de vítimas. A gente vai, ao longo desse programa, trazer todas as informações. E eu também chamo a sua atenção, porque daqui a pouquinho, a primeira-dama da nossa capital estará aqui pra falar sobre mais uma campanha do Maceió Rosa, que nós sabemos, o outubro é rosa. Daqui a pouco, todos os detalhes. Mas, antes disso, vamos falar com o Videlan Araújo. Videlan, muito bom dia pra você. Bom dia também ao repórter cinematográfico Chico Nogueira, chegando com as primeiras informações. Que coisa, hein, Videlan? O terrorismo não tem limites. E quando a gente acha que vai acabar, que vai acalmar, mais um caso. Você que está ao vivo aí, na Rádio Gazeta, comemorando 57 anos. Não é isso, Videlan? Um beijo pra você e excelente semana. É isso mesmo, meu amigo Mauro Vedequim. Um abraço pra você. Pois é, neste dia 2 de outubro, que você começa com a notícia chocante. Mas nós estamos nesse clima aqui, trazendo todo momento que pode ser considerado como um ponto-chave desta comunicação alagoana. A Rádio Gazeta, completando nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, 57 anos. Foi fundada em 2 de outubro de 1960. Empresa da organização Arnão de Mello. Surgiu 12 anos após a instauração do rádio em Alagoas, com o governo de Silvestre Péliques, e que inaugurou a Rádio Difusora, emissora oficial do Estado. E de lá pra cá, a Rádio Gazeta vem acompanhando situações marcantes, como essa imagem que o Chico abriu agora, do saudoso Valdemir Rodrigues. Nós estamos na sala radialista Valdemir Rodrigues, ele que foi integrante, comandante do Timarço da Gazeta nos seus últimos anos de vida, mas que, assim como outras pessoas que ainda continuam contribuindo com esses 57 anos de Rádio Gazeta, que todas as manhãs está contribuindo de todas as formas para levar a informação para a sociedade nesse dia tão importante, nós temos também o prazer de conversar com esses que ficaram também aqui, e que acabam dando sua contribuição para a sociedade alagoana. Lembrando que, ao longo desses 57 anos, a Gazeta acompanhou os principais eventos, seja no jornalismo ou eventos esportivos. Isso dá um peso à marca pela liderança consolidada, os números confirma a Rádio Gazeta, a liderança absoluta em todo o Estado, e uma das maiores emissoras do país. Nós temos o prazer de conversar nessa abertura com quem tem simplesmente 50 anos de casa, 50 anos dedicados à Rádio Gazeta desde 57. O Arivaldo Maia, melhor locutor esportivo do Brasil, aqui do meu lado, Arivaldo, 57 anos de Gazeta, e você com 50. Gostaria que você falasse o que é que representa para você, inicialmente, a Gazeta atingindo essa marca, superando todos os momentos que são considerados momentos de avanço, principalmente da tecnologia, e também com sua contribuição em quase todo esse período. 50 anos aqui de casa. Bom dia. Um grande abraço, bom dia. Realmente é uma alegria muito grande, muito grande, porque eu faço parte dessa história, ela tem 57, eu faço parte há 50 anos. É uma vida, é uma vida, né? Eu conheço todos os estágios de desenvolvimento da Gazeta, que hoje é ranqueada como uma das maiores emissoras do Brasil, pelos eventos internacionais que ela fez, pela força que ela tem, pela qualidade profissional que ela consegue mostrar. Isso aqui é uma escola, não é uma escola, isso aqui é uma rádio para você aperfeiçoar a sua capacidade profissional. Você tem que estudar, tem que pesquisar, e assim são todos os colegas em todos os setores. Eu estou muito feliz. Essa casa faz parte da minha vida e eu não poderia ter emoção maior do que essa. Aos 70 anos, veio lá completar 57 e eu no pique da Globo aqui, mandando bala. É verdade, parece um menino narrando, Arivaldo Maia. Todos os dias, os ouvintes, eles pedem realmente suas narrações, nem narrações memoráveis. Agora, eu gostaria que você falasse, Arivaldo, desta condição que você construiu ao longo dos anos e o que a Gazeta proporcionou para a sua carreira em termos de cobertura nos eventos esportivos. Foi a Rádio Gazeta que me deu essa oportunidade. Através da Rádio Gazeta, eu fiz várias Copas do Mundo, várias Copas Américas, transmiti em todos os estados do Brasil, dos estados principais. Não fui transmitir em Roraima, porque eu não tenho nada a ver em Roraima. Mas onde tem um grande estádio no Brasil, eu transmiti. Onde tem, em todos os estados da América do Sul, países da América do Sul, em parte da Europa, nas Copas, várias que eu cheguei. Tudo isso foi a Gazeta que me proporcionou. Foi a Rádio Gazeta que me colocou no universo mundial do rádio. Eu sou muito feliz por isso. Eu sou o filho dessa organização, nesse aspecto profissional. Estou aqui muito feliz. E presente igual a esse, eu não sei se Deus vai me dar outro. Não sei se Ele vai me dar outro. Eu acompanhei esse final de semana uma entrevista muito legal sua com o meu amigo Arnaldo Ferreira, que daqui a pouco vai falar aqui também, que você falava o início de sua história. Eu acho que isso é muito importante, passar para os telespectadores da TV Mar Canal 25 também, como surgiu o Arivaldo Maia, o grande comunicador Arivaldo Maia. Você falava que na sua família, inclusive, não tem ninguém envolvida com essa questão de rádio. Então, mostra que muitas vezes o dom e esse destino que acaba colocando grandes profissionais na comunicação. Fala um pouquinho como começou. Essa entrevista do Arnaldo foi muito interessante. Ela foi postada na Gazeta Web um dia inteiro. Eu comecei realmente brincando em Palmeira, num campo de futebol de salão do Aeroclube, que nem existe mais. E eu transmitindo com a latinha de sardinha aqui o jogo, né? Depois veio a rádio Gazeta fazer um jogo lá. Eu fui chamado para fazer pista. No outro dia vim para cá, fiquei fazendo pista com o Jorge Lins. Eu e o Jorge Lins era dupla, né? Depois um jogo de amadores lá no Mutange, árbitros e crônica. O Ederson Lopes exigiu que eu fosse transmitir o segundo tempo. Eu fui. Nesse ano já fui o locutor revelação. Aí daí para cá é a história que vocês todos conhecem. Agora, Arnaldo, fala um pouquinho também do evento inesquecível que você conseguiu ao longo desses 50 anos construir na Gazeta e que você jamais esquece. Não posso enumerar porque são muitos, né? Toda Copa do Mundo é uma graduação que você recebe como profissional. Então, eu fiz várias Copas, Copas Américas, momentos históricos no futebol do mundo, entrevistas com Pelé, inclusive. Pelé no auge da sua carreira. Eu não posso escolher. São muitas, são tantas emoções. Ô Mauro Vedequim, o Arivaldo vai continuar conosco. Eu quero também convidar outra fera agora para participar com a gente. Você daqui a pouco vai fazer a pergunta para o Arivaldo Maia ou para esse que também faz parte de uma continuidade em um momento importante da Gazeta e dos veículos da Organização Arnão de Mello. Arnaldo Ferreira, que também participa desse momento com uma missão enorme em fazer a convergência e resultados que já começam a aparecer. Hoje, as pessoas têm comentado esse trabalho de convergência que a Organização Arnão de Mello, através de seus veículos, tem conseguido. Você começa a ficar satisfeito com esse trabalho, com o resultado. E fale um pouquinho dos 57 anos da Gazeta. Pois é, 57 anos, primeiro. Bom dia, meu querido Mauro. O internacional. Só nós dois sabemos por que você é internacional. Por que você é internacional. Patrícia, Patrícia Barros, um exemplo de competência, de criatividade, de fazer do limão uma limonada. Está aí a TV Mar. Ela não é uma TV mais fechada. Ela é uma TV abertíssima. E a gente vê com clareza a convergência. A convergência é isso aqui. 57 anos. 57 anos da Rádio Gazeta, mais uma história que tem um guarda-chuva, a Organização Arnão de Mello. Essa história começa, é como foi dito. 10 anos depois, tinha só a Rádio Difusora. Depois entra a Rádio Gazeta, consolida, se consolida, está aí cada vez se reinventando. E agora, nessa gestão, Luís Amorim, novas reinvenções. Por exemplo, o jornal deixou de ser apenas um papel. Agora é um instrumento eletrônico. No papel, você pode, com o jornal na mão, ver e ouvir a TV Mar, por incrível que pareça. Basta você ter o QR Code no seu celular. A Rádio Gazeta, ouvir a Rádio Gazeta, algumas das reportagens que a gente reproduz no jornal Gazeta. Ver a TV Gazeta. Você vê o web dentro do jornal. Isso tudo é convergência. É uma coisa só para servir você. Você que faz essa organização grande, o maior complexo de comunicação. Luís Amorim decidiu, esse ano, de um ano de crise, um ano de dificuldade, de fazer investimentos. Mostrar que ele acredita em Alagoas, comemora os 200 anos de Alagoas, mas os investimentos, ele vai contar daqui a pouquinho, em entrevista na Rádio Gazeta, que você não vai deixar de ouvir. Com certeza. Arnaldo, vai ficar aqui conosco, o nosso querido também Arivaldo Maia. Os dois à sua disposição, Mauro Vedequim, para que você possa colocar nesse momento importante da Rádio Gazeta de Alagoas, nesses 57 anos, fundado em 1960, e que vem ao longo dos anos conquistando, superando obstáculos. Essas duas feras estão à sua disposição, Mauro. Fica à vontade para fazer qualquer tipo de colocação dos estúdios. Muito obrigado, Videlan. Leve o meu abraço aí aos dois monstros que estão aí do seu lado. E eu queria que você perguntasse para o Arivaldo, na verdade, eu não vou perguntar aqui o que todo mundo já perguntou para ele mil vezes, se ele é CSA ou CRB. Mas eu quero que você pergunte para ele, Videlan, como é a preparação antes de cada partida? Como é que é isso dentro dele? Se é uma emoção que se renova a cada jogo, a cada partida, ele já citou aí a Copa do Mundo, mas para ele, a gente sabe, não há nenhuma distinção entre a grandeza dos clubes ou das seleções. Ele tem a emoção naquilo que faz. E pergunte para o Arnaldo Ferreira o que ele acha da Rádio Gazeta nesse casamento com a tecnologia, ele aí capitaneando esses esforços que nós, como você muito bem já colocou, tem se revertido em audiência, em muito sucesso, em muita qualidade na informação, Videlan. Legal, Mauro. Essas duas perguntas eu vou fazer. Primeiramente para o Arivaldo, posso, inclusive, ser suspeito porque sou integrante também do Timarço da Gazeta e modéstia à parte, sei que o Arivaldo é palmeirense, torcedor do CSE, mas é doente pelo CSE, tá? Aquele torcedor realmente apaixonado de levantar a bandeira em jogos do CSE, mas muito profissionalismo também quando está com o microfone. Sabe por quê? Porque ele, como comandante da equipe, cobra de todos nós. Ele diz o seguinte, olha, aqui sem paixões, tá certo? Paixão da porta da emissora para fora, no microfone não. Mas, Arivaldo, eu gostaria que você trouxesse para os nossos telespectadores, na pergunta do Mauro Vedequim, o que você faz como preparação antes das narrações, que isso acaba sendo também uma grande curiosidade dos telespectadores. Isso é um processo que deve acompanhar todo narrador, né? No dia que eu vou transmitir o futebol, eu me concentro como jogador se concentra, né? Fico em casa, pensando, meditando o que é que eu vou fazer, vendo a estatística do campeonato, o destaque daquele time, enfim, me inteirando, treinando aquele papel que eu vou desempenhar como se fosse uma peça teatral. É preciso que o radialista tenha essa consciência, não chegue no estádio, vai transmitir o jogo, chega no estádio, na hora do jogo, não. Você tem que chegar antes, se preparar, ter feito antes um repouso, né? E aí, chegue o que Deus quiser. Eu nunca abri mão disso. O jogo é 17 horas, eu chego 14 horas e estou no estádio. Não tem problema. Esse é o segredo de você chegar lá e saber o que vai dizer. Não dizer bobagem, né? É verdade. Um grande abraço para você, parabéns pelo trabalho, 50 anos de casa, que é parceiro, parceiro nosso, também de dia a dia aqui no Timarço da Gazeta. E a pergunta feita para o Arnaldo Ferreira, para a gente, nesse primeiro momento, encerrar aqui no TV Mar News, Mauro, vou voltar outras vezes aqui com outros personagens. Daqui a pouco tem muita gente que você sequer conhece, mas que também faz parte desse veículo aqui. Eu quero perguntar ao Arnaldo Ferreira, foi reportar aqui a condição que o Mauro fez lá dos estúdios. Seguinte, a respeito do que você, como é que você enxerga a participação da Rádio Gazeta nesse momento de convergência dos veículos, como é que está esse cenário, principalmente na Rádio Gazeta, por ser o rádio, em que todas as vezes que se fala de rádio, as pessoas falam o seguinte, e o rádio esse ano não passa, agora com a presença da internet o rádio não passa, mas o rádio continua se reinventando e sendo o principal veículo, o primeiro que leva a informação na casa dos ouvintes. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, tem um diretor aqui, Gilberto Lima, que está antenado com esse novo momento. A Rádio AM está se reinventando, vem novidade pela frente, mas eu quero criar um pouco de expectativa aí, Mauro, não vou adiantar muita coisa não, porque senão eu vou estragar. Nós lançamos agora um novo visual no jornal, na web também está um novo visual. Nós temos também um time de produção aqui, que tem à frente Adelaide Nogueira, show de bola, você vê, hoje dentro do processo de convergência não existe mais uma empresa à parte, mais uma estrutura de comunicação da organização, mais um conteúdo isolado. todos estão interligados, fazendo tudo ao mesmo tempo, como diria Alceu Valença, ouvindo no mesmo segundo 200 canções, como se a gente pudesse. Mas, hoje, a organização, se você estiver no trânsito ouvindo rádio, você vai ouvir uma rádio moderna, eficiente, se você estiver ouvindo FM, AM, FM ouvindo as suas músicas, AM, fornecendo pauta para os veículos de comunicação internos e externos também. Hoje, integrar, deve viver nesse momento a cada segundo, ela está presente e sempre presente nos fatos, em qualquer ponto de Alagoas. Ela tem dois repórteres, repórteres fixos, e tem mais de 100 jornalistas para entrar no ar, inclusive você, Mauro. Se você estiver, quando você faz aquelas suas viagens, aqueles seus planejamentos, seus projetos especiais, falando de uma Alagoa bem-sucedida, de uma Alagoa que cresce, uma nova Alagoas que está aí se destacando, você entra no ar de onde você estiver. Essa é a rádio que está vivendo o seu tempo, neste tempo e dentro de um processo que é mundial, não é novidade em Alagoas, mas sim de convergência. Agora ela vai dar um salto ainda maior, mas depois você vai saber. Esse pulo do gato está sendo preparado com carinho. Pois é, Mauro. Então, um pouco desse momento, 57 anos, quero abraçar aqui o Arnaldo Ferreira, parabéns pelo trabalho. Vem, Arnaldo, parabéns e por esse entusiasmo de sempre, está levando a condição aqui para os funcionários, para os colaboradores, é sempre que, é dessa forma que a direção acaba todas as vezes falando, é colaboradores, aqui não se trata como funcionários, colaboradores dos veículos, então, parabéns para você. Eu quero aproveitar nesses 57 anos para fazer uma declaração de amor. Eu sou fã da capacidade de criação desse repórter Viderlan e da versatilidade dele. O Mauro já tinha me falado algumas coisas nos bastidores. Arnaldo, olhe com carinho para esse magrinho, ele é bem magrinho, é gordinho sou eu. Beleza, um abraço, muito obrigado muitas vezes pelo carinho e também pelo apoio, viu? Olha, Mauro, daqui a pouco nós vamos voltar aqui na programação do TV Mar News depois dessa conversa com essas duas feras, Arivaldo Maia e Arnaldo Ferreira e aí, é claro, com imagens do Chico Nogueira também, abraçando minha querida Adelaide Nogueira na produção, fera diferenciada e daqui a pouco você vai ver também um outro integrante que daqui a pouco vamos conversar aqui nessa sequência do TV Mar News. Esse eu tenho certeza que você não conhece não, viu, Mauro? Tenho certeza que você não conhece, mas também faz parte da colaboração dele todos os dias na programação da Rádio Gazeta. Volto já. Será que é o Fernando Palmeira? Vamos ver depois do intervalo comercial, mas antes quero fazer um aviso para você, agora que são 8 horas e 24 minutos, a primeira dama de Maceió já está aqui e ela vai falar sobre uma iniciativa sensacional porque a nossa capital, o nosso estado está rosa. Os detalhes já já. No futuro, tudo está interligado. Novas demandas fazem surgir novos mercados. A tecnologia possibilita soluções inovadoras. Mais oportunidades de negócio se conectam ao conhecimento. E quem se liga em tudo isso precisa se ligar em educação empreendedora na Feira do Empreendedor. Negócios, conhecimento, capacitação e inovação. De 18 a 21 de outubro no Centro de Convenções. Feira do Empreendedor. Educação empreendedora para quem se liga em negócios de futuro. Realização Sebrae. Patrocínio Governo de Alagoas e Prefeitura de Maceió. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a Ap Vida. Ap Vida faz bem para você. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua. Além de todas essas ações, faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió Já parou para pensar na quantidade de coisas que você consome e descarta em apenas um dia? Jornal, pacote de pão, copo plástico, resto de comida e naquilo que acaba indo para o lixo com o tempo. Embalagens, roupas, sapatos, equipamentos, móveis, todo o consumo implica na produção de resíduos e quanto mais consumirmos, mais resíduos produziremos. Mas há um jeito de tornar essa relação um pouco mais sustentável. Os nossos resíduos podem ser orgânicos, como restos de alimentos ou não, como embalagens, equipamentos, roupas, calçados, discos, móveis, jornais, revistas, materiais de higiene. Quase todos podem ter uma destinação mais apropriada, seja a compostagem dos orgânicos, seja a reutilização ou reciclagem dos demais. O plástico, o papel, o metal e o vidro fazem parte dos resíduos que podem ser reciclados e reutilizados. Uma boa pedida é separar os seus resíduos para reciclagem e reduzir a quantidade de embalagens que acompanham suas compras, em especial as de plástico. Se na sua cidade ainda não existe um sistema de coleta seletiva de lixo, entre em contato com os órgãos responsáveis e procure as instituições que coletam materiais para reciclagem. E você pode fazer mais. Saiba os restos de comida, cascas de frutas, legumes e verduras. Toda a matéria orgânica pode ir para a compostagem e virar adubo. É, meu amigo, você pode reduzir bastante a sua produção de resíduos. A natureza agradece e você ainda ganha mais qualidade de vida. Seja um consumidor sustentável. Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Tá todo mundo Tá todo mundo Ligado Muito bem, já estamos de volta. Como o tempo voa 8 horas, 28 minutos. Gente, toda atenção a partir de agora porque a gente vai tratar de um tema que não deixa dúvidas da importância que a gente tem. O câncer de mama é o tipo que mais provoca a morte de mulheres no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer a estimativa é de 60 mil novos casos por ano e aí eu chamo a sua atenção cada vez mais em mulheres jovens. Aí tem o outro lado dessa moeda Quanto mais cedo o diagnóstico maior as chances de cura. Pra falar sobre isso eu recebo aqui com muito prazer a Tatiana Palmeira que todos nós sabemos é a primeira dama da nossa capital e que vem realizando um trabalho já premiado nessa área mas antes de mostrar a Tatiana que eu até disse pro Rui outro dia Rui, ela tá cada dia mais bonita tá mais bonita isso não tem a menor dúvida viu Rui? Vamos ver um vídeo que a gente tem aí que a Patrícia Barros a nossa diretora separou vamos acompanhar esse vídeo e na volta é rapidinho o vídeo e a gente vai bater papo aqui com a Tatiana Veja José Feitosa registrou ontem durante o lançamento do Maceió Rosa é assim que fala Tatiana tô falando tudo certo muito legal aí essa iniciativa olha aí quanta gente bacana Tatiana realmente são imagens que traduzem o momento acho que a conscientização vem aumentando com todo esse esforço que vocês tem feito muito bom dia obrigado pela presença eu sei que você tá correndo mas eu prometo que eu vou ser rápido bom dia Mauro bom dia e telespectadores que estão aqui assistindo a TV Mar ontem foi assim um dia maravilhoso foi o lançamento na praia na rua fechada do nosso Maceió Rosa e eu fiquei muito feliz com a participação de todo mundo primeiro a gente conseguiu cada ano reunir mais parceiros nessa luta do combate ao câncer e a gente conseguiu montar tendas de atendimento à população então ontem foram prestados vários serviços de saúde de informação teve giro de foguedos na praia toda que foi lindo aula de zumba então ontem foi um lançamento pra cima um lançamento alegre e um lançamento realmente pra alertar as mulheres do problema do câncer de mama que como você acabou de falar Mauro atinge cada vez mais mulheres jovens e essa é a nossa preocupação porque o câncer descoberto precocemente tem cura então a gente luta pra isso pra que as mulheres tenham consciência que busquem informação e que caso detectado algo busquem tratamento Tatiana a gente tem ouvido muito falar uma frase que é o tal do empoderamento essa palavra virou moda quando a gente fala das mulheres mas eu quero mudar um pouquinho e usar uma outra palavra enfrentamento eu acho que essa postura essa determinação da mulher é fantástica no sentido de se for o caso enfrentar esse problema e vencer isso Mauro inclusive o lema justamente da campanha nacional do outubro rosa é atitude exige coragem então é justamente o que você está falando o enfrentamento das mulheres que precisam realmente ter coragem e ir atrás porque o que a gente sentiu Mauro e por isso esse ano a gente reforçou mais ainda a campanha o ano passado a gente não pôde estar à frente da campanha em razão da campanha eleitoral e houve uma queda significativa do número de mamografias das mulheres que foram procurar e fazer mamografia e isso nos preocupou bastante houve uma queda de quase 50% e aí o nosso propósito nessa campanha é atingir voltar a atingir o número que a gente atingiu pelo menos em 2015 atingir e superar porque quando a gente vê que menos mulheres fizeram exames e a gente tem uma faixa etária crítica que precisa todos os anos fazer exame a partir dos 49 o Ministério da Saúde autoriza fazer o exame diretamente quando essas mulheres não fazem o exame significa que elas podem estar com a doença e descobrir tardiamente então essa é a nossa preocupação então a nossa luta a prevenção do câncer ela passa pela questão do exame ela passa por uma questão de saúde de atividade física de alimentação e por isso a gente está levando nas praças da cidade atividades também físicas de informação de saúde porque a prevenção do câncer é um todo não é exatamente só o exame é o dia a dia de cada mulher se cuidar quer dizer a campanha começou ontem mas ela continua continua a campanha a ideia desse ano é a gente espalhar essas ações pelos bairros da capital então a gente escolheu praças por que praças porque as praças são onde naturalmente as pessoas estão se encontrando naturalmente as pessoas vão então teria que ser lugares que tivessem pessoas então vai ter na praça da faculdade vai ter na praça do Bebedouro vai ter na praça bicentenário que é a praça do Zé Tenório e vai ter na praça Deodoro então a gente conseguiu espalhar pela cidade e vão ter todas essas ações de saúde aula de zumba informação e até informação de uma forma mais lúdica mais teatral pra que as pessoas realmente parem e prestem atenção que é o que funciona né Márcio me faz um favor fecha a imagem aqui na blusa da Tatiana belíssima a blusa que ela está e eu te peço licença Tatiana acho fundamental também a gente citar o teu caso pessoal no sentido até de fortalecer todo mundo que está acompanhando a gente nesse momento são muitas pessoas a gente tem uma penetração muito grande até no interior do estado queria que você falasse um pouco da tua postura no sentido de vencer hoje você é um exemplo não só para as alagoanas né para todas as brasileiras e brasileiros pois é Mauro assim eu não tenho você pediu desculpa mas eu tenho assim total tranquilidade em falar pelo que eu passei é claro que no início é um choque para todo mundo e por isso é importante essa rede de apoio que se forma em torno dos pacientes né então quando eu descobri eu descobri logo após o lançamento da campanha de 2015 e realmente né você não espera receber uma notícia eu tive um linfoma não foi um câncer de mama foi um linfoma e até então eu desconhecia totalmente o que era exatamente um linfoma como é que acontece ele tem características diferentes do câncer comum né dos outros tipos de câncer porque nos linfonódulos mas enfim mas assim você descobre uma força interior que até você talvez não soubesse que você tinha e quando eu comecei a fazer o tratamento eu lembro que a médica virou para mim e você está nessa situação realmente perdida né como se você entrasse num buraco negro eu acho que muitas mulheres devem se identificar com isso e a médica virou para mim e disse Tatiana só tem uma saída é você ficar boa então era tudo que eu precisava escutar naquele momento entendeu e aí qual o nome dela? é Gabriela doutora Gabriela parabéns nota mil e ela disse não tem outro caminho o caminho é você ficar boa e ainda mais a minha situação o que me vamos dizer fora o impacto da doença é que eu tinha uma bebê muito pequenininha a Isabelle tinha dois meses e meio e eu tive que deixar a Isabelle para fazer o tratamento não podia mais dar de mamar essas coisas todas enfim difíceis mas o apoio da família né a sua fé porque eu acho que primeiro você encontra força dentro de você mesmo né que eu acho que é a força que você tem no seu interior que eu acredito muito em Deus então Deus está com você Nossa Senhora enfim e eu comecei a fazer o tratamento no dia de Nossa Senhora Aparecida puxa vida então tudo muito tudo muito significativo eu disse não eu vou ficar boa eu vou começar a fazer o tratamento no dia de Nossa Senhora não tem não tem chance de eu não ficar boa e realmente foram eu tive eu digo que eu tive anjos na em todo o percurso então eu tenho um grupo de amigas que são muito unidas e elas ficaram se revezando para cuidar de mim cada semana uma ficava comigo porque minha mãe cuidava das minhas filhas o Rui cuidava de mim cuidava da cidade enfim foi uma loucura mas eu acho que é importantíssimo a gente cultivar o pensamento positivo então eu tive anjos que eu não conhecia anjos mandado por outros amigos que entrou no meu quarto de hospital e disse você já está boa agora esqueça o que passou esqueça a tristeza esqueça a angústia esqueça tudo olhe para frente porque você está boa você já está curada é só o caminho que você tem que percorrer e assim foi né então a gente tem que tudo tem um propósito na nossa vida né eu acredito muito nisso às vezes as pessoas se revoltam quando acontece isso ah por que comigo né e na verdade por que não com você porque você é melhor do que os outros você não fica doente todo mundo pode ficar doente né então é sempre um propósito que eu acredito que quando você fica doente acontece você tem que passar por uma dificuldade porque doença é uma das maiores dificuldades que a gente pode enfrentar mas existem outras dificuldades que as pessoas enfrentam todos os dias mas eu acho que você tem que sempre olhar pra frente e ter um pensamento positivo né e assim uma lição é que as mulheres devem se cuidar porque mulher é muito assim Mauro é casa filho trabalho aí a última da lista é a mulher ela não se cuida ela não tem tempo de fazer exercício físico ela come qualquer coisa ela não tem hora pra comer e quando vê o corpo não aguenta fica doente né e o câncer tem acometido realmente mulheres jovens quando eu estava fazendo tratamento tinha uma pessoa exatamente com a mesma idade com dois filhos com o mesmo tipo de linfoma né então você vê que cada vez atinge mulheres mais jovens e o câncer de mama tem atingido mulheres mais jovens então a mulher ela tem que se voltar um pouco mais pra si e se cuidar eu brinco que é que nem a história do avião da máscara quando você está no avião eles explicam ó se houver depressurização máscaras cairão coloque primeiro em você pra colocar na criança então você não pode cuidar de ninguém se você não estiver bem perfeito então assim é esse o é esse o alerta e o recado que eu deixo para as mulheres né a gente tem que se cuidar tem que olhar para si pra que possa cuidar da sua família dos seus filhos do seu marido enfim da sua mãe do seu pai quem quer que seja Tatiana eu preciso encerrar a entrevista não por minha causa não por sua causa viu e aí eu quero te dizer o seguinte muito obrigado por nos dar esse presente no início desta semana uma semana que está começando né o primeiro dia útil de outubro que começa com as tuas palavras muito obrigado parabéns pelo seu trabalho e conte sempre com a organização Arnão de Melo muito obrigado obrigada Mauro e eu só queria dizer que toda a programação do Maceió Rosa está no site www.maceió.l.gov.br o site da prefeitura tem a logomarca do Maceió Rosa pode baixar o coração para as redes sociais para a pessoa também nas redes sociais de abraçar a causa a camiseta está sendo vendida a partir de hoje no Maceió Shopping pela rede feminina de combate ao câncer e pelo grupo Renascer que são as duas instituições que lutam e apoiam os pacientes há muitos anos e a gente só veio a reforçar essa luta quando a prefeitura entrou e é isso espero que todo mundo se vista de rosa aí no mês de outubro maravilha e eu vou fazer uma sugestão para a nossa diretora de jornalismo contrate a Tatiana ela é de televisão não tenha dúvida nenhuma Videlã tenho certeza que você adorou a entrevista e vai propagar multiplicar as informações da Tatiana eu volto com você enquanto eu me despeço dela aqui Videlã pelo nosso imortal patrono Arnold Melo seguida pois é é muito importante a participação da Tatiana dando essa ideia para os nossos telespectadores e essa importância também que nós vamos voltar a falar daqui pra frente sobre os 57 anos da Rádio Gazeta a Rádio Gazeta AM em frequência 1260 antes falando claro do processo de convergência que os veículos da organização Arnold Melo proporciona todos os dias nessa linha de interação em que um profissional pode passear pela Rádio AM pelo Rádio FM pela televisão vamos mostrar mais uma vez mais um integrante aqui da nossa programação olha lá nosso Geleia né rapaz aqui também do Giro com Geleia aqui na Gazeta FM nesse exato momento fazendo também o seu trabalho diário e é mais um integrante também sempre ilustrando a programação da TV Mar Canal 25 com o Giro com Geleia todos os dias também durante a nossa programação a nossa atração na verdade que nós estávamos falando aqui olha vai ter uma surpresa né você não conhece Mauro Vedequim mas você já lançou a pedra na verdade antes quando nós encerramos a entrevista com Arnaldo Ferreira e com Arivaldo Maia nesses 57 anos de Gazeta 33 33 a idade de Cristo tem Fernando Palmeira aí o nosso repórter todos os dias está também circulando trazendo as notícias e vamos dar uma olhadinha aqui nesse bate-papo que acontece nesse momento aqui no estúdio da Rádio Gazeta esse é o estúdio com muita tradição 57 anos o programa Notícias da Manhã com o nosso Arnel Oliveira né as boas-vindas a reportagem da TV Mar que é uma sequência pra mim da Rádio Gazeta da Lagoas onde começamos aqui aliás na Gazeta FM ali nós começamos e demos sequência aqui aqui também é a nossa casa é a nossa casa mater e também é a nossa casa a nossa caçulinha que tanto amor a gente tem que é a nossa TV Mar Vida lá eu disse que a gente ia atrapalhar esse cara e vamos atrapalhar o ouvido está no ar fica meio difícil atrapalhar a conversa com o Arnel Oliveira tudo bem Viderlan prazer tê-lo aqui um abraço Chico um abraço ao nosso Fernando e o ouvinte está no ar através do nosso WhatsApp nesse momento atenda aí o ouvinte pra daqui a pouco bater um papo com a gente né Arnel beleza o nosso Arnel Oliveira aqui fazendo também o programa Notícias da Manhã né Gazeta Manhã Gazeta Manhã na sequência vem o Ministério do Povo ou seja uma programação direta voltada pro jornalismo nosso Gilson Gomes com a camisa do CSA ali a nossa querida Jaldinete Muniz na telefonista né Jaldinete Muniz também que é uma pessoa que tem muitos anos aqui também de Rádio Gazeta ou seja são os profissionais do dia a dia e nesse momento olha só deixa eu chamar aqui atenção pra um detalhe abre lá o Arnel abre lá rapidinho o portal Gazeta Web muito obrigado muito obrigado muito obrigado por participar também da nossa programação estamos vendo aqui as imagens do nosso Fernando no ar ao vivo na nossa TV Mar que é um prazer enorme tê-los aqui também ao vivo na nossa programação Vida Erlano o que representa pra você o que representa pra você o Arnel tenho certeza que pra os seus ouvintes você já teve a oportunidade né durante o programa de falar desse momento mas os 57 anos de Rádio Gazeta Arnel é a minha história a vocação tudo que eu aprendi no rádio né eu aprendi na Rádio Gazeta de Alagoas né desde Rádio Escuta que quando comecei na programação da Rádio Gazeta de Alagoas na Rua do Comércio fazendo transmissões esportivas como Rádio Escuta aquele momento pra mim foi muito importante Vida Erlano como Rádio Escuta depois como plantão esportivo apresentador de programa repórter como nós fazemos no nosso dia a dia Ok Warnel vai lá continua lá com o programa nosso Warnel Oliveira também aqui com o Gazeta Amanhã trazendo todos os dias muita informação desde as 7 da manhã de 7 até as 9 também repercutindo esses assuntos o nosso Warnel Oliveira Eu registro aqui com os colegas nesse exato momento aqui fotográfico também com o nosso Gil Sugan porque esse é um momento histórico vocês estão ao vivo aqui nos estúdios estou vendo a nossa programação aqui na página da nossa Gazeta Web contando a história real porque não somente dos 57 anos da Rádio Gazeta mas envolve a comunicação da organização Dono de Mello permitir que vocês da nossa caçulinha TV Mar estejam aqui com a gente ao vivo no nosso estúdio isso pra mim é uma coisa assim fantástica maravilhosa José Warnel Oliveira parabéns muito obrigado pelas palavras nesse trabalho Fernando é com você vamos lá o nosso Gilberto Lima olha quem abriu as portas da Rádio Gazeta e da organização Dono de Mello pra mim Código Vardo aquela figura que falei agora há pouco nosso querido amado e mortal José Barbosa de Oliveira essa figura que também vive no sangue vive na sua emoção na sua vocação de comunicação administrador do Rádio Alagoano Gilberto Lima que honra parabéns que bom fazer parte dessa família com você Gilberto prazer muito grande estar aqui presente na programação da TV Mar e comemorando esses 57 anos de sucesso e de liderança da Rádio Gazeta uma responsabilidade muito grande acima de tudo passa um filme pela memória da gente lembrando os companheiros que aqui passaram que aqui deram sua contribuição fizeram com que a Rádio Gazeta chegasse aos 57 anos líder absoluto inquestionável com uma fidelidade incrível com seus ouvintes hoje participando ativamente das redes sociais sendo uma empresa multimídia com toda uma participação engajamento envolvimento e esse momento é de agradecimento também Viderlan é um momento da gente agradecer a todos vocês que fazem parte dessa família da Rádio Gazeta e que dão no dia a dia a sua contribuição o melhor de vocês pra que a gente prossiga com essa missão que foi trazida a todos nós pelo saudoso senador Arnão de Mello sequenciado por seus filhos por sua esposa hoje o senador Fernando Collor à frente desse projeto e a gente aqui tocando o dia a dia da Rádio Gazeta procurando sempre fazer o melhor procurando sempre dar aquilo que o ouvinte nos pede aquilo que o ouvinte deseja e aquilo que a direção da Rádio Gazeta da organização na pessoa do diretor executivo Luiz Amorim que não poupa nenhum esforço no sentido de nos prover de tudo aquilo que é possível pra que a gente possa fazer o melhor pela Rádio Gazeta e pelo seu público Gilberto fala um pouquinho pra gente também ao lado do Fernando que são profissionais de muitos anos da Rádio Gazeta o Fernando tem 33 Gilberto Lima a tua história é muito bonita até chegar a condição hoje de ser coordenador da Rádio Gazeta AM FM da programação gostaria que você falasse como foi o primeiro dia que você passou na porta da Gazeta e essa situação que você tem hoje chegar aos 57 anos da emissora fala um pouquinho da tua história que eu sei que você já trouxe essa situação em outros momentos mas é uma história muito bonita que vale sempre aquela ideia de que você pode realmente alcançar um estágio muito mais respeitável sem querer desmerecer nenhuma outra profissão mas aos poucos mostrando profissionalismo também você vai conquistando esse espaço a minha história na Rádio Gazeta começou em 75 eu tenho 42 anos de empresa vou fazer 43 se Deus quiser em março e entrei na Rádio Gazeta na função de contínuo que hoje é o office boy e a partir dali eu comecei a trilhar um caminho a subir uma escada degrau a degrau respeitando a todos com humildade com dedicação e com ajuda principalmente de muitos amigos que me ajudaram no início da minha carreira a me interessar pelo dia a dia fazer sempre o melhor fazer sempre no sentido de que a empresa reconhecesse o meu esforço aquele objetivo que eu estava querendo e a partir desses colegas que me ajudaram que me incentivaram eu fui crescendo aos poucos assumi uma função de chefia de operações gerência de programação e hoje eu estou na função de diretor de programação e operações das emissoras de rádio da organização do Melo mas assim voltando um pouco nesses 42 anos da minha história na Rádio Gazeta iniciando todo dia passando pelo batente de entrada como se fosse o meu primeiro dia eu acho que a humildade e o respeito ao próximo e a vontade de querer fazer acho que são os pilares que levam ao sucesso de qualquer profissional eu comecei garoto na Rádio Gazeta eu tinha 17 anos ia fazer 18 anos e paralelo ao trabalho do dia a dia da rádio eu me interessava também pelos estudos depois a Rádio Gazeta me absorveu de tal forma que eu tive que parar os estudos momentaneamente mas depois eu retomei e graças a Deus eu concluí o terceiro grau tenho hoje uma graduação de administração de empresas mas continuo na Rádio Gazeta como se fosse Gilberto Lima como você falou do primeiro dia que cruzei o batente da Rádio Gazeta lá na Ruta Comércio com muita vontade de acertar de trabalhar e com a humildade que Deus colocou sobre mim e que eu não mudei até hoje e não vou mudar daqui pra frente tenho certeza disso agora Mauro antes de passar a bola pro meu querido Fernando Palmeiras só vou fazer mais uma colocação pra liberar o meu amigo Gilberto Lima é o seguinte a Gazeta ela tem umas histórias curiosas sabe nesses 57 anos passaram aqui pessoas importantes da nossa sociedade não só as pessoas que já deram sua contribuição já não se encontram conosco já em outro plano mas pessoas que hoje assumem o cargo político deputados passaram por aqui ou seja como funcionários da organização Nandimelo e você acompanhou tudo isso o que você poderia citar Gilberto dessas pessoas também que hoje elas representam também essa história da Gazeta de 57 anos olha por exemplo o desembargador aposentado Antônio Sapucaia foi funcionário da organização Nandimelo o ex-governador Teobaldo Barbosa trabalhou no gabinete do então governador Arnandimelo depois ele também participou do dia a dia da organização Arnandimelo o atual presidente do conselho doutor Carlos Mendonça enfim um sem número de pessoas profissionais que aqui trabalharam e que depois galgaram outros degraus na vida e hoje os que estão aqui continuam representando muito bem a família Gazeta lá fora e também aqueles que já se foram mas que também deram a sua parcela de contribuição para o agradecimento da Rádio Gazeta e da organização do outro parabéns Gilberto pelo trabalho sempre um prazer estar dividindo com você um pouco desse conhecimento que você tem e que passa todos os dias para todos nós entregando o Fernando Palmeira vem para cá o Gilberto Lima muito obrigado o Gilberto pode passar aí para realmente fazer a sequência do seu trabalho 33 anos de casa 33 aprendendo todos os dias e se reinventando Fernando você é um dos grandes profissionais olha vou dizer uma coisa para você sem missa não é missa de corpo presente esse cara com o microfone na mão ele se transforma é um artista para você comunicar você precisa de fato ter esse dom é um artista um dos mais completos profissionais não só na retórica não só no grau intelectual mas também na arte de fazer as pessoas sorrirem isso é que é o mais importante 33 anos é um prazer viu o Fernando Palmeira trabalhar com você eu digo isso aqui de público porque você é uma das pessoas mais humildes que eu conheci na comunicação sou de uma geração mais nova mas você com 57 anos de casa também tem muita coisa a falar a respeito do que você viveu aqui ao longo desses 33 anos é isso? é isso a vocação vem de berço a gente todos nós fazemos comunicação desde criança que a gente fica sonhando aquela intuição de realmente se realizar numa profissão e aí simplesmente chega no nosso destino a Rádio Gazeta de Alagoas muito embora antes passando pela Rádio Progresso de Alagoas depois Gazeta FM ia chegar a fazer as três emissoras ao meu tempo o nosso grande mestre Zé Barbosa nos puxava para a TV Gazeta preferir ficar só naquela época na área comercial mas aí a vocação pelo rádio é muito grande o sucesso pleno absoluto em todos os momentos que estivemos aqui por um exame que fizemos pelo diretor de rádio jornalismo da Rede Globo de televisão da Rádio Globo do Rio de Janeiro o Jaime Azulay do qual tive um destaque na aprovação dos testes aqui dos exames e até hoje e vamos ainda por muito tempo se Deus quiser eu diria meu caro Vedequim e Viderlan Chico eu diria que o maior prêmio que a organização Ardon de Mello me deu por toda essa dedicação esse amor que eu tenho devotado a empresa a organização e ao meu povo a nossa gente é a TV Mar muito obrigado estou emocionado segura a peteca é o nosso amigo Fernando Palmeira emocionado está vendo nesses 57 anos conseguimos aqui pelo menos deixar o nosso Fernando Palmeira emocionado porque trata a TV Mar realmente como uma empresa séria que é de fato e com todos os profissionais que tem com muito amor com muito carinho com muito companheirismo pois é Mauro essa é a movimentação que nós estamos aqui mostrando mais uma vez o estúdio enquanto nosso Fernando Palmeira ali se recupera ali muito emocionado pelo que representa a TV Mar mas é um profissional que merece de fato tudo que alcançou na carreira está aí o nosso Gilberto Lima dando entrevista para o Arnel Oliveira no programa Gazeta Manhã de 7 às 9 lembrando que também na sequência tem o Ministério do Povo apresentado pelo Rogério Costa e estamos mostrando ao vivo com exclusividade como sempre a TV Mar Canal 25 levando de uma forma diferente esse dia tão importante para a história da comunicação alagoana os 57 anos de rádio e gazeta ou seja frequência 1260 liderança absoluta em todas as pesquisas eu volto com você no estúdio Mauro ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira voltamos já muito obrigado Videlan pela sua participação e eu só quero fazer um registro em relação aí fica difícil até a gente citar o nome de um profissional eu vou escolher o Fernando Palmeira por motivos óbvios e eu sempre digo uma coisa que eu tenho certeza que é absoluta enquanto o comunicador tiver emoção ele vai fazer um trabalho 10 sem emoção a comunicação não funciona a emoção do Fernando é legítima verdadeira e necessária para um bom comunicador que coisa maravilhosa poder presenciar ao vivo a emoção de um amigo como é o Fernando Palmeira parabéns a todos que fazem a Rádio Gazeta 57 anos sensacional o trabalho e parabéns a organização Anondimelo que lá atrás plantou essa semente que vai render frutos aí para sempre muito obrigado a gente vai fazer o seguinte vamos para um rápido intervalo comercial quero aproveitar para mandar um beijo para o Tonho o novo diretor de TV da TV Mar seja muito bem-vindo braços abertos para você conte sempre com a gente a gente volta já já com outras notícias no futuro tudo está interligado novas demandas fazem surgir novos mercados a tecnologia possibilita soluções inovadoras mais oportunidades de negócio se conectam ao conhecimento e quem se liga em tudo isso precisa se ligar em educação empreendedora na feira do empreendedor negócios conhecimento capacitação e inovação de 18 a 21 de outubro no centro de convenções feira do empreendedor educação empreendedora para quem se liga em negócios de futuro realização sebrae patrocínio governo de alagoas e prefeitura de maceió ter uma vida happy é brincar na chuva mas também é ser atendido com agilidade ter uma vida happy é jantar com quem você ama mas também é contar com a maior rede pediátrica do norte e nordeste ter uma vida happy é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos ter uma vida happy é ser feliz e cuidar do sorriso para ter uma vida happy faça happy vida happy vida faz bem para você a prefeitura de maceió conta com você para combater o aedes aegypti na cidade evite deixar água parada mantenha caixas d'água sempre fechadas encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua além de todas essas ações faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos com pequenas atitudes vamos juntos combater o mosquito prefeitura de maceió já parou para pensar na quantidade de coisas que você consome e descarta em apenas um dia jornal pacote de pão copo plástico resto de comida e naquilo que acaba indo para o lixo com o tempo embalagens roupas sapatos equipamentos móveis todo o consumo implica na produção de resíduos e quanto mais consumirmos mais resíduos produziremos mas há um jeito de tornar essa relação um pouco mais sustentável os nossos resíduos podem ser orgânicos como restos de alimentos ou não como embalagens equipamentos roupas calçados discos móveis jornais revistas materiais de higiene quase todos podem ter uma destinação mais apropriada seja compostagem dos orgânicos seja reutilização ou reciclagem dos demais o plástico o papel o metal e o vidro fazem parte dos resíduos que podem ser reciclados e reutilizados uma boa pedida é separar os seus resíduos para reciclagem e reduzir a quantidade de embalagens que acompanham suas compras em especial as de plástico se na sua cidade ainda não existe um sistema de coleta seletiva de lixo entre em contato com os órgãos responsáveis e procure as instituições que coletam materiais para reciclagem e você pode fazer mais saiba os restos de comida cascas de frutas legumes e verduras toda a matéria orgânica pode ir para a compostagem e virar adubo é meu amigo você pode reduzir bastante a sua produção de resíduos a natureza agradece e você ainda ganha mais qualidade de vida seja um consumidor sustentável tem obra tem força tarefa para recuperar o asfalto de Maceió a prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos em breve as equipes da prefeitura chegarão também na sua rua mais informações em maceió.al.gov.br é hora de Maceió seguir em frente com uma força tarefa para reorganizar nossa casa Prefeitura de Maceió Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Tá todo mundo Tá todo mundo Ligado Muito bem Já estamos de volta 9 horas da manhã Pra você que tá chegando agora A programação da TV Mar Seja muito bem-vindo Excelente semana Temos aí imagens Das câmeras da SMTT Que mostram Neste momento O trânsito Na Avenida Fernandes Lima Dá pra ver claramente Que o semáforo fechou Mas o trânsito Está fluindo Normalmente Aí agora A imagem do conjunto José Tenório Parte alta da capital Avenida Menino Marcelo Trânsito bom E o tempo Dá pra ver também Aí nas imagens Com muitas nuvens Mas a temperatura Já está subindo Vamos voltar pra cá José Para trazer uma notícia Olha só gente Depois de 5 anos E 1 mês Do desaparecimento E morte Da jovem Bárbara Regina Gomes da Silva O caso Voltou A tona O acusado De participar do crime Nós temos aqui A imagem dele Pra você Este aí É o Otávio Cardoso Silva Neto Que estava foragido Desde então Foi preso Ontem Domingo No município De Terra Nova Do Norte No interior Do Mato Grosso Ele roubou Um carro E foi preso O delegado Geral da Polícia Civil de Alagoas O Paulo Cerqueira Confirmou a prisão De Otávio E disse que ele Deverá ser transferido Em breve Aqui Para Alagoas Por que tudo isso? Porque existe Um mandado De prisão Contra o Otávio Então depois De 5 anos O Otávio Que aparece aí Na foto Foi preso Lá no interior De Mato Grosso O Otávio Foi flagrado No dia 1º de setembro De 2012 Saindo com a Bárbara De uma boate No bairro Da Ponta Verde Aqui na nossa capital Horas depois O homem No caso O Otávio Deixou o carro Que dirigia Em um lava jato O veículo Estava sujo De lama E mato São indícios E agora A gente vai Ao longo Aqui dos próximos dias Assim que ele chegar Vamos continuar Realizando Esta cobertura Mas vamos mudar A página Para falar de saúde Uma reportagem Feita pelo Fernando Palmeira Que traz aí Informações Sobre os remédios Fitoterápicos Veja A Prefeitura Municipal De Maçó Através da Secretaria De Saúde Do nosso município Tem uma grande Importantíssima notícia Para a comunidade A Secretaria Municipal Está a partir de agora Incrementando O programa municipal De fitoterapia É uma horta Onde vamos ter Plantas medicinais E para falar melhor Sobre essa boa notícia Estou aqui com o farmacêutico Luiz Carlos Dantas Que nos fala Para a comunidade Para todos nós Como é que esse programa Vai funcionar Bom dia a todos Fernando Esse programa Ele tem por intuito Pegar Utilizar As plantas medicinais E transformá-las Em medicamentos Que a gente chama De fitoterápicos E esses medicamentos Num primeiro momento Serão disponibilizados Em algumas unidades Serão oito unidades Num primeiro momento Para toda a comunidade De Maçó No sentido De que elas Tenham mais um Outro insumo Destinado ao tratamento De algumas doenças É importante frisar Que a fitoterapia Ela já vem de longa data Sendo tentada Implantada Em algumas secretarias De saúde Maçó Não fica de longe Dessa realidade E se alia Dentro de uma Política nacional Que é a Política Nacional De Plantas Medicinais E Fitoterápicos Quais são as plantas Que a priori Estarão aí sendo Plantadas E colhidas E preparadas Para esses medicamentos Num primeiro momento Exemplo de ser um piloto Para que a gente Estabeleça toda a metodologia De plantio Cultivo E também De utilização Dessas plantas Produção mesmo Do fitoterápico Num primeiro momento Nós estaremos Ofertando o xarope A base de guaco Que é uma planta brasileira O guaco Ele tem uma ação Broncodilatadora Expectorante A gente tem ele Na lista de medicamentos Do SUS Mas a gente Normalmente não consegue Comprar por conta De produção ineficiente Produção nacional E aí Dentro desse projeto De farmácia viva Você consegue plantar Esse guaco Utilizar suas folhas E transformá-la Num xarope Que é a intenção Nesse primeiro momento Para isso Nós faremos Nós temos Já uma parceria Um convênio Técnico Firmado com o SESMAC Que fará Uma parceria Para que isso Seja efetivamente Conseguido O bairro contemplado É Ouro Preto Assim Nesse primeiro momento A comunidade Deve participar Como sempre Cuidando da horta Plantando hortaliças Mas tendo orientação Através de um plano Operativo Para que nós Tenhamos Esses medicamentos E abundantes Principalmente Essa matéria-prima Que é essencial Nós temos hoje Uma unidade Que permite Que a gente cultive Dentro do nosso quintal Que é uma unidade Nova construída Recentemente Esse quintal Nos dá a possibilidade De implantar E essa horta Já está sendo implantada Para que ela sirva De modelo Fernando A planta Na verdade Ela serve Como um meio Educativo Para toda a comunidade Sobre a sua pergunta Em relação A participação Da comunidade É importantíssimo Que a comunidade Venha até nós E para isso A gente já está Com a equipe toda De Equipe de enfermagem Equipe médica Para que a gente Mobilize essas pessoas E essas pessoas Venham até nós Participar desse processo Inteiro E ela participa Dessa cadeia De utilização Da planta medicinal Importante dizer também Que essa utilização Ela passa a ser Ela passa a ter Um acompanhamento Dos profissionais de saúde Daqui E isso faz com que As pessoas Utilizem melhor As plantas medicinais Porque a gente Não está falando aqui De algo que não traz problema De algo que não possa Significar Trazer riscos A saúde Planta medicinal Assim como qualquer Outro medicamento Ele pode trazer risco A saúde E a utilização Da horta Como um meio educativo É também para fazer isso Educar as pessoas Em relação ao uso Racional das plantas Medicinais Olha de parabéns A comunidade Duro Preto E consequentemente Maceió Vamos ter nessas hortas Esse mesmo modelo Aqui implantado É a farmacologia Aproveitando ao máximo A fitoterapia São sim Medicamentos eficazes E que vem beneficiar Ainda mais A comunidade Com as imagens Do Flávio Santos Fernando Palmeira Para a TV Mar Da organização Ardonde Melo No canal 25 Da NET Tá aí Muito bacana Fernando Essas informações A gente sabe Dos avanços Nessa área Dos remédios Fitoterápicos E a presença Agora aqui em Alagoas Com esse projeto Nota 10 Nove horas Quase oito minutos Vamos ver As manchetes Do portal Da Gazeta Web O maior e melhor portal De notícias de Alagoas Na manchete aqui A notícia Que nós trouxemos Agora há pouco Que informa Em relação A prisão De Otávio Cardoso E o delegado Diz que com a prisão Dele Com certeza Nós acreditamos Haverá o esclarecimento Da morte Da Bárbara Regina Para você que está Ligando a TV agora Isso tudo aconteceu Em 2012 O Otávio Foi flagrado Saindo de uma boate Com a Bárbara E depois Ele reaparece Já sem a Bárbara Mandando lavar o carro Num lava jato Ele foi preso No interior Do Mato Grosso Depois de roubar Um veículo Vamos continuar aqui Trazendo para você Destaque Aniversariante Muito legal Rádio Gazeta Celebra 57 anos De atuação Com isenção E credibilidade Ainda aqui Para você Na página policial À esquerda No seu vídeo Homem é assassinado A facadas E apedradas No Benedito Bentes Eita nós A violência continua Aquela história Do justiçamento Que a gente já tratou Aqui No TV Mar News Agora para você Que é azulino Mais uma vitória Do CSA CSA Vence o São Bento Lá do interior Paulista Em Sorocaba Por 1 a 0 E abre vantagem Na semifinal Da Série C Para o Márcio André Nosso repórter Aqui do estúdio O CSA Vai fazer a final Contra o Fortaleza E vai ganhar A Série C Vamos ver Ainda aqui Para você Mais um alerta Alô, alô Dois adolescentes São salvos De afogamento Na Praia de Jacarecica Tem um vídeo Para você aí No portal Gazeta Web E para a gente Fechar Por enquanto Depois você entra lá www.gazetaweb.globo.com Temos aqui Acidente Isso tudo na via expressa Entre dois ônibus E um carro Deixo uma mulher ferida E por fim Inclusão Deficientes Vencem limitações E conquistam Espaço Na construção civil Muito legal O setor Da construção civil Realmente tem se destacado Né gente No Quesito Inclusão De trabalhadores Boa notícia Os detalhes Estão na Gazeta Web Eu vou para um rápido intervalo A gente volta Para o último bloco E uma matéria Feita Pelo Fernando Palmeira Do Banho Solidário É Vamos ver O desempenho Do Fernando Palmeira No Banho Solidário Os detalhes Logo após O intervalo comercial No futuro tudo está interligado Novas demandas fazem surgir novos mercados A tecnologia possibilita soluções inovadoras Mais oportunidades de negócio Se conectam ao conhecimento E quem se liga em tudo isso Precisa se ligar em educação empreendedora Na feira do empreendedor Negócios Conhecimento Capacitação E inovação De 18 a 21 de outubro No Centro de Convenções Feira do Empreendedor Educação empreendedora Para quem se liga em negócios de futuro Realização Sebrae Patrocínio Governo de Alagoas E Prefeitura De Maceió Let's dance and style Let's dance for a while Heaven can wait We're only watching skies Hoping for the best But expecting the worth Are you gonna drop the bomb or not? Let us die or let us live forever Don't have the power But we never say never Sitting in the sand pit Life is a short trip Music's for the sad man Can you imagine when this race is run Tuck all the faces into the sun Praising our leaders Getting a tune Music's played by the madman Forever young I wanna be forever young Do you really wanna live forever 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 Summer like water Summer like the heat Summer like the melody Summer like the beat Sooner or later Sooner or later They'll all be gone Why don't they stay young It's hard to get on Without a cause I don't wanna perish Like a fading horse You fly diamonds in the sun Diamonds are forever Forever young I wanna be forever young Do you really wanna live forever 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 young I wanna be forever young Do you really wanna live forever 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 young I wanna be forever young Do you really wanna live forever Forever, forever Forever young I wanna be forever young Do you really wanna live forever 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 Para enfrentar a seca no sertão e no agreste é preciso trabalho e coragem. O governo de Lagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros pipa Trabalham para fazer a água chegar nas casas. O canal do sertão avança e pela primeira vez a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para a Lagoa seguir firme cumprindo o compromisso com a mudança. Ter uma vida api é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida api é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida api é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida api é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida api, faça api vida. Api vida faz bem para você. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada, mantenha caixas d'água sempre fechadas, encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua. Além de todas essas ações, faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Maceió. Tá todo mundo, tá todo mundo ligado. Muito bem, já voltamos com o TV Man News. Quero antes de falar aí pra vocês dessa imagem, mandar um beijo para a Branca, a esposa do Josiel, nosso eterno diretor de TV, que hoje está acompanhando aqui o nosso trabalho nos bastidores da TV Mar. Um beijo para você, Branca, tudo de bom. Você está vendo aí imagens na altura lá da rotatória da Polícia Rodoviária Federal. Trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Podemos ir para outro lugar aí da cidade, outro ponto da cidade, Avenida Fernandes Lima. Trânsito carregado, toda paciência, excelente semana para você. 9 horas, quase 18 minutos. Volta pra cá, porque está muita gente perguntando, Mauro, já passou da hora do Alexandre Lino, cadê ele? Ah, o Lino, ah, o Lino. O Lino é o seguinte, ele está com um problema na garganta, porque o Lino é daquelas pessoas que se assiste um filme, tiver neve, ele pega pneumonia, no filme. E ele estiver assistindo, ele fica doente. Mas graças a Deus, ele já está recuperado e amanhã ele volta com os pitacos. Então vamos falar rapidinho de uma rodada da Série A. São Paulo 1, esporte 0. Resultado surpreendente. Esse agora, Havaí 0, Atlético Goianiense 2. Cruzeiro do Lino ficou no empate com o Corinthians. O Grêmio venceu o Fluminense. E outra surpresa, o Atlético Paranaense foi surpreendido pelo Atlético Mineiro, que venceu por 2 a 0. O Atlético Mineiro venceu por 2 a 0. E por fim, o jogo de hoje, fechando esta rodada, tem às 8 horas da noite, em Campinas, interior de São Paulo, Ponte Preta e Flamengo. Amanhã o Lino volta e a gente atualiza tudo pra vocês. O CSA, a gente já disse, ganhou de 1 a 0 do São Bento. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no G1, porque hoje eu abri o programa falando do ataque, mais um ataque terrorista, nos Estados Unidos. Confirmadas até agora a morte de 50 pessoas. Tem aí pra você na manchete do G1. Olha aí que imagem que retrata o pânico das pessoas. Inclusive aqui tem a cobertura ao vivo no G1, portal G1 da nossa querida Globo. Olha aí, atirador foi morto. Polícia diz ter achado mulher que estaria com ele. Aí está o retrato do portal G1, gritaria e pânico. Olha, realmente é uma coisa que a gente acha que vai terminar e não termina. Vamos continuar aqui passeando pelo portal G1 com outras notícias pra você. Trio leva Nobel de Medicina por pesquisa sobre relógio biológico. Notícia muito legal, todos os detalhes no portal G1. E aqui o que você precisa saber para o dia bem informado. Aí está um resumo, a agenda do dia pra você no portal G1. Só pra gente fechar, uma notícia do blog do querido Camarote. Sem dinheiro, o Planalto promete emendas de 2018 em troca de apoio. Muito bacana pra gente fechar. Eu fiquei devendo pra vocês o banho solidário. Quem traz todos os detalhes é ele, Fernando Palmeira, pra gente fechar o TV Man News de hoje. Veja a reportagem. Os grandes gestos de humildade sempre começaram nos ensinamentos de Jesus Cristo. E aqui a Igreja Batista do Pinheiro dá um exemplo de vanguarda, de humildade e de solidariedade. O banho para aqueles que estão em situação de rua, os moradores de rua. Isso sim, é um projeto que já acontece em algumas cidades brasileiras, mas que aqui em Maceió e em Alagoas há o pioneirismo. Estou aqui ao lado desse grande baluarte que tem uma equipe fantástica que tem essa preocupação com a solidariedade, com o amor ao próximo. Vamos saber desse banho solidário para os moradores de rua, que é uma ideia que chega aqui também para a Igreja Batista do Farol. Pastor Wellington, parabéns mais uma vez por esse carinho, por esse amor, por essa solidariedade. O que é que representa isso para a igreja e para a comunidade? Como você mesmo disse, o banho solidário está chegando em Maceió. Ele começa em Vitória da Conquista, a partir de uma experiência de um empresário cristão, que tomou uma atitude diferente. Você tem uma ala de pessoas que se incomoda com essa população de rua, e acaba hostilizando e tentando espantar, em alguns casos até praticando violência, e alimentando, lamentavelmente, a faxina, como a gente acaba ficando sabendo. Esse cidadão, com compromisso com Jesus de Nazaré, disse, não, eu vou fazer diferente, eu vou procurar servir. Até porque hoje eu estou nessa condição, mas amanhã eu posso estar do outro lado. E a partir dessa iniciativa simples, bela, ele inicia esse banho, que nada mais é do que um trailer, transformado em banheiro, um banheiro masculino, feminino, e levou para as ruas de Vitória, da fria cidade de Vitória da Conquista, com água quente. Levou escova, levou sabonete, levou dignidade, porque o banho é um começo. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa se incomoda na rua, como o morador de rua, por conta, ah, porque não está cheirando bem e tal, como se a pessoa estivesse naquela condição, porque optou por estar naquela condição. Então, o banho solidário é uma coisa simples, mas, ao mesmo tempo, que se torna grande, porque a gente está vivendo um momento de tanto egoísmo, que o pequeno se torna uma atitude de extrema relevância. Esse projeto se estendeu, está em Recife, Porto Alegre, Cuiabá, deixa eu ver minha colinha, Brasília. E, pela atitude de um líder aqui da igreja, um homem, ele começou a sonhar com isso, ele viu a reportagem, o Fabiano José, que é um dos líderes do Ministério dos Homens, isso foi se irradiando pelos outros líderes, e chegou as mulheres, e hoje é um movimento dentro da igreja do Pinheiro, que está engravidado desse desejo de sair às ruas. Começou, no final do ano, a ir às ruas para levar a sopa, o abraço, o carinho, a música, mas, agora, a gente quer ir além, levando também um pouco de cuidado com a saúde do corpo. O que é que a sociedade deve fazer para participar desse gesto, desse momento de solidariedade? Olha, Fernando, obrigado por essa pergunta, e eu aproveito para fazer um apelo ao seu coração, porque, na verdade, esse projeto não é da igreja, eu costumo dizer que esse é um projeto que a gente está protagonizando, acreditamos recebendo uma missão, mas o que a gente quer é que a cidade de Maceió possa se engajar junto conosco, e aí se torna um projeto que a gente não tem como tocar sozinhos. Eu estou falando de todo mundo podendo, minimamente, vestir, comer, estudar, ter acesso à saúde, e, nesse caso, o cidadão e a cidadã que estão em condição de rua, ter um banho decente. E aí nós precisamos de você, nos ajudando com material e higiene, de forma geral, toalha, roupa, enfim, você pode acessar o blog batistadopinheiro.blogspot.com, você clica lá e vai ter o linkzinho, Banho Solidário, ou você pode ligar para 3241-9402, que é o telefone aqui da Igreja Batista do Pinheiro, no horário comercial, e nós teremos o maior prazer de receber a sua doação. Muito obrigado desde já. Muito bem, gente, muito legal a iniciativa, o pastor definiu muito bem, né? O banho é sinônimo de dignidade. E se você, que está acompanhando a programação da TV Mar, puder ajudar, com certeza também contribuirá com esse gesto muito legal, e a gente, dessa maneira tão especial, encerra o TV Mar News desta segunda-feira, desejando a você uma excelente semana, e lembrando, a gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com mais uma edição do TV Mar News. Sobe a Letrinha, em homenagem a Alexandre Lino, que amanhã estará de volta, e a Paulane Santos também volta amanhã, com a previsão do tempo. É a Sopa do Lino, Sobe a Letrinha. Tudo de bom, excelente semana. No futuro, tudo está interligado. Novas demandas fazem surgir novos mercados, A tecnologia possibilita soluções inovadoras, mais oportunidades de negócio se conectam ao conhecimento. E quem se liga em tudo isso, precisa se ligar em Educação Empreendedora, na Feira do Empreendedor. Negócios, conhecimento, capacitação e inovação. De 18 a 21 de outubro, no Centro de Convenções. Feira do Empreendedor. Educação Empreendedora, para quem se liga em negócios de futuro. Realização Sebrae. Patrocínio Governo de Alagoas e Prefeitura de Maceió.